Aqui é Ricardo Chimozacay, direto da Alemanha, mais exatamente de Magdeburg. Estou na GTM, uma feira de turismo, dedicada ao turismo, mas que vem mostrando muito do turismo acessível. A gente encontra muitos materiais, vejam aqui, relacionados ao turismo acessível. Fala Alemanha, Alemanha está aberta para todos. E não só isso, eu explorando muita coisa aqui, você também encontrei colegas, tem um stand, tem banners espalhados por toda a feira falando sobre o turismo acessível. E mais também colegas que trabalham com esse segmento, que vieram da Espanha, vejam o colega cadeirante aqui atrás. Ele é da Espanha, viu gente da Holanda, tiveram passeios, passeios antes, dedicado ao turismo acessível. Então, eu trazendo isso para o Brasil, para o mundo, para as pessoas, para poder explorar todo esse conhecimento e poder fazer, proporcionar a vocês, que conheçam a Alemanha no mais conforto e segurança. Um abraço.